Amanhã, sábado, 9 da noite, vem com a gente na twitch.tv barraquia ao react. Pra quê? Pra quê? Pra fazer? Fazer intensivão de... Simulacra! Vai ser da hora, hein? Todos os vídeos de simulacra e o especial no final, que é o vídeo que a gente ainda não fez o react e a gente ainda não assistiu. Que são todos os finais de simulacra. Ou seja, um react ao vivo. Um react ao vivo que a gente vai cortar e depois jogar aqui no YouTube. Mas você que for na twitch.tv barraquia ao react vai ver primeiro. E conversar com a gente. Olá, eu sou o Kel e hoje nós vamos fazer um react que eu não gostaria de fazer. Nem quero olhar pra vocês, porque eu sei que vocês vão encher o nosso saco. Liberta, Flá, Timão e Santos choram, outros comemoram. Paródia ao alvo, Diego e Vitor Hugo. Dufo de paródias. E aquele negócio, né? Eu fico um terço triste com esse react, porque só me importo com um terço dos times que vai ser mencionado aqui, né? Que Timão e Santos por mim. Shut up. Se alguém falar coisas aqui no comentário, vai se ver comigo, hein? Pode falar do Corinthians, tá? Só não falando do Flamengo, porque... Dói. Hum. Dói. Play. Segue. Pelo menos a gente não quebrou o estágio. Pelo menos a gente não quebrou o estágio. Pelo menos a gente não quebrou o estágio. É que o tal do Independente foi bem fluminecimento usado. Tirou o peixe com os advogados. Foi. 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 Eu tô sabendo. Eu te vou aportar o outro também. Você também é na sua casa do Flamengo. Eu também. Ela ficou correndo. Ela ficou correndo. Ela ficou correndo. Ah, que droga. É? 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 Ela ficou correndo. É. Ela ficou correndo. É. Eu queria cantar aqui para a Laura João. A barra do livro. Aham. Olha só. Olha só. Lindo demais. Não olha só treta demais. Ficou Geraldo de Castigo. Catão que não acabava mais. Pousa as vozes já no início. Mas o Verdão malandrame de competir com unha, dente e sarro. E conseguiu sair classificado. Vai cair na próxima. Vai cair na próxima. Vai cair na próxima. Certeza. Outra também que vai cair na próxima. O Grêmio é o único time que eu acho que pode ir longe nessa competição. O único. O Grêmio é o único time que eu acho que pode ir longe nessa competição. O imortal cansado ia morrendo com o coração. Tricomoda atrás de mais uma liberta. Como já é um mito. E só bicho fera. Tricomoda atrás de mais uma liberta. Realmente o Grêmio está com o time. Nel Moura. E o Rafa não velho. Qual é a evolução? Falar de cheirinho de novo perdeu a graça. Ah não velho não. Inventa outra coisa aí mano. A gente nem está falando de cheirinho mais. A gente não está falando de cheirinho mais. A gente não está falando de cheirinho de novo. De novo cruzeiro. Carvaloso foi quem era perto da festa. De novo cruzeiro. No passado. De novo. Mas o Cruzeiro acho que não vai longe não. Eu acho que não. Posso estar zicando. Acho que ninguém vai para frente. Não, o Grêmio tem chance. Eu não quero que nenhum brasileiro ganhe a Libertadores. Caraca que parou o dia longa velho. Ficou tempo. Nossa, dois minutos e meio. Parece que foi duas horas velho. É só para aumentar a sofrimento, a angústia, a tristeza. As vezes erra nas paródias. É. Que fica chato de assistir. Tinha que ter exaltado a raça do Corinthians. E que não deu. Mas poxa vida. Não vou chorar. É não. Ainda tem o Brasileirão na Copa do Brasil aí. Que provavelmente um dos dois o Flamengo leva. Provavelmente um dos dois o Flamengo leva. E vocês sabem que se o Flamengo for campeão esse ano do Brasileirão. A Laura vai colocar uma camisa do Flamengo. A aposta era do Corinthians né. Como o Corinthians já não vai ganhar. E vale a Libertadores também. Como o Corinthians já não vai ganhar nenhum nem outro. Vale a Libertadores. Você lembra? Não vai ganhar nada do Corinthians. Não interessa. Mas o Flamengo também não vai ganhar. Vocês perderam a chance. Talvez o Flamengo ganhe o Brasileirão. O Brasileirão for nosso. A Laura coloca a Wall Pitch. Não vai acontecer isso. Eu tive medo por um curto período de tempo. Não existe mais esse medo. Se você gostou do react, dá like, se inscreve no canal. Um bom beijo para você. E até a próxima. Mhé. Mhé. Mhé.